Podem parar aí! Oi, caminhão de bombeiro! Deixa esses otários e vem com a gente! Precisamos do caminhão para chegar a um incêndio! Então é melhor começar a correr! Agora nós somos os ladrões de veículo! E com esse raio de vida, é mais fácil do que nunca! Ah não, Morpho! Precisamos parar eles! Morpho, em um carro de corrida! Espera! Precisamos apagar um incêndio agora! Morpho! Morpho, em um caminhão de bombeiros! Para a fazenda! Sem mais viagens para você, sua motorista de domingo! Ora, seus bandidos! É hora de limpar você mesmo! Eu não sei o que houve! Eu só estava fazendo uns hambúrguer e do nada começou a pegar fogo! Vamos atrás daqueles bandidos, Morpho! Bandidos! Espera! Mila! Morpho! Aqueles bandidos roubaram minha ambulância! E eu preciso levar essa moça para o hospital! Morpho agora em uma ambulância, Morpho! Um dia tranquilo na minha cidade! Sem qualquer violação de trânsito! Hã? Carro sem motoristas? Não na minha cidade! Espera! O quê? Tchau, tchau! Agora, vamos pegar esses bandidos! Podem! Parar! Aí! Morpho! Morpho! Em uma viatura de polícia! Uau! É como se lesse minha mente! Vamos pegar esses vilões! Ah, não vão, não! Veículos! Parem eles! Vão e por cima deles, Morpho! Oh-oh! Veículos! Unam forças e tornem-se um mega robô! Nós somos veículos! Minha nossa! Arzizou! Arrindo! Forte! Não! 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 Todos aqueles carros irados Agora vocês só vão andar em um carro irado E essa é a minha viatura